Se alguém tem algo a dizer, que fale agora ou cale-se para sempre. Amiga, lá onde vocês vão morar tem piscina. Você sabe, fim de semana. Filho, essa sala cabe num sofá grande, não é? Academia? Varanda. Não? Quem casa quer mais que uma casa. Por isso, Varanda Grand Park lança a promoção. Felizes para sempre. Na compra de um apartamento, você ganha uma linda varanda gourmet projetada. Aproveite. A promoção é por tempo limitado. Limitado? 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 Limitado?